Get all excited Maravilha, cara. Pô, obrigado. E olha, essa boleta do milhão, pelo amor de Deus, não me mostra, não. Brincadeira. Mas, pessoal, o negócio que eu queria falar aqui, né, e... Acho que da grande dificuldade, né, o Antônio, quando ele falou que tinha falado com o Wanderlei, eu falei, pô, vamos lá, entra em contato e tal, não sei o que, eu falei, pô... O não a gente já tem pra tudo, não custa, a gente tem... Às vezes receio na vida de tomar algumas coisas, o não a gente já tem. E a gente sempre teve um sonho, né, de conhecer o lado de lá da tela, né, um tesoureiro, alguém... A gente sempre, né, ouve falar e tem um relacionamento bom, sabe, de algumas pessoas. E, pô, ele realmente é a primeira pessoa próxima, assim, né, mais próxima, do lado de lá da tela. E alguns de vocês podem ter falado, ah, é muito bacana, mas ele não falou a hora de comprar ou de vender, né. Quantos de vocês pensaram nisso? Não importa. É difícil dizer isso. É difícil, talvez, ele explicar como ele pensa, né, que é o lado de lá da tela. Às vezes, o fundamento não alterou, né, ele era um tesoureiro de banco, né, ele certamente tinha que estar ligado no Banco Central, tinha que estar ligado no que os outros estão fazendo. Às vezes ele falou, né, criticando do Greenspan na época, mas ele sabia o que estava acontecendo, né, ele tinha uma noção de faixa, de barato e caro, do que ele podia fazer. É um mentindo para o outro na linha, é um mal intencionando o outro em termos de enganar mercado. É isso que ele vê, né, e é isso que vocês vão desenvolver. Não adianta, o curso é uma base. De novo, tem que passar pela, tem que passar pela dor de aprender. Tem que ter os limites, e ele é pequeno no começo, e você vai aumentando esse limite da autoconfiança. De novo, ele está falando de um milhão, há quanto tempo você está operando na física? Sete anos operando na física e quantos de banco? 88, 2006, 14, 18 anos de operacional. Não é uma coisa que acontece assim. Não é uma coisa que do dia para a noite vai e começa a fazer esse valor. Ele passou, ele passou pelo desejo de virar, assim como várias histórias de tesoureiros começaram como ponta de mesa, ele passou por toda a fase, desenvolveu o desejo, se agarrou no desejo, sentiu que não ia dar e continuou. E continuou, continuou, continuou para operar um dia após o outro, um dia após o outro, um dia após o outro. Uma coisa interessante que eu falo que é uma aula, a gente fez questão de trazer o Wanderlei, e esse é um dos objetivos desse evento, é quebrar o paradigma, pessoal. A gente só enxerga o mercado da nossa visão. Eu lembro uma coisa que eu escutei de um outro trailer, ele falou, André, você tem que operar igual os traders grandes, só que no seu tamanho. Eu olho o mercado igual um tesoureiro, não adianta, eu estou, ah, meus 5 lotes, 20 lotes de dólar, estou passando calor. E o cara que está com 500 lotes? E o cara que está com 1.000? E a gente acha que estão seguindo, o robozinho está com a camerazinha Big Brother estopando a gente. Não, cara, tem um cara enrolado de 500, um enrolado de 1.000. E a gente percebe como o mercado é muito maior do que a gente imagina. O Wanderlei, realmente, a ideia foi trazer e mostrar para vocês que existe um pensamento de giro de grandes players. Tem grandes players girando e tirando dinheiro. E foi o que o André falou. E para mim, a maior experiência que fica dessa aula do Wanderlei, e é uma coisa que está me tirando da zona de conforto, é espremer o máximo do meu limite. Se meu limite é perder 10 mil reais no dia, eu tenho que espremer o limite desses 10 mil. Só nisso eu vou conseguir passar de 10 mil para frente e para 50. Aí eu vou ter que, meu número, a minha faixa, nessa faixa, eu vou ter que ser louco. E eu fiquei na zona de conforto. Então, o que eu acho que vocês têm que ter, tem que ser louco com o lote do Mini. Faca na caveira, depois com dois, depois com cinco. Mas o Wanderlei não começou a fazer esses resultados da noite para o dia. Ninguém nasce ganhando um milhão de reais no dia. Então, é tudo... Mas vai demorar muito. Então, cara, sai fora, porque tudo na vida demora. Se você com o lote do Mini já está desanimado, imagina quantas pessoas me dizem que se eu tivesse dinheiro. Ah, não, cara. Se você não tem empolgação no começo, não vai nascer isso. Está dentro de você. A atitude está dentro de você. Então, acho que é muito importante, de novo, agradeço. O Wanderlei é muito difícil essa questão. Até eu queria escutar onde ele compra e ele vende. Esse dia do Payroll, eu lembro que ele me comentou, então eu falei, mas como você comprou 400 e poucos lotes quando o Payroll? Você é louco, eu podia ter perdido 500 mil. Ele falou, André, abre aí o plugin, olha aí. O acúmulo da agressão positivo, mesmo o mercado caindo. Lembra quando a gente briga para caramba? Pô, mas hoje o acúmulo vendedor, 5 mil lotes vendedores, o mercado só está subindo. Alguém está absorvendo isso aí. Ele falou, pô, eu estava olhando, estava todo mundo ali absorvendo o lote, os grandes comprando, e eu comprei junto. Então, tem uma análise por trás do que está acontecendo, uma análise muito melhor que a minha. A gente ainda está olhando só o acúmulo, ele já consegue olhar a posição, qual é a exposição da tesouraria, mas os grandes players sabem isso, qual é o tamanho de cada um. Então, acho que a grande dica que fica, pessoal, tentem pensar como o cara que está enrolado com 500 lotes, o cara que está enrolado com mil lotes. Saem da cabeça de 5 lotes do mini. A gente é sardinha mesmo, como todo mundo fala. Para a staker ali, uma frase que eu gosto do Tiago, é passageiro da agonia. A gente está ali no meio de 3 mil lotes que joga a gente para cá, joga para lá e vamos ver quem está ganhando. Mas acho que é isso aí. Agora é mais uma história. A gente vai contar, chamar mais uma pessoa aqui. E antes disso, eu vou contar como a gente chegou nela também e o porquê da gente trazer. E quando a gente mudou de corretora, para uma corretora que tinha autônomo no passado, aí pararam de ter autônomo, e aí abriram a possibilidade de ter autônomo de novo e entrou o Antunes lá. E foi uma fase também complicada, especialmente da minha vida. O Antunes já estava indo bem e eu estava naquela fase ainda, bem na mudança do mini para o padrão. E eu lembro de uma coisa até que faltou colocar na aula lá, talvez um pouco de responsabilidade falar isso para vocês, mas com coerência cada um sabe do que faz. Para mim foi um pouco especial essa fase, que apesar de a gente ter assinado um contrato de 18 meses de corretagem, acho que eu nunca vi alguém que fez isso, a gente assinou um contrato de 18 meses de corretagem para frente, principalmente para fazer frente à contratação de custos de plataforma operacional, e por aí vai, Bloomberg e tal na corretora, e a gente tinha essa pica de 18 meses para correr atrás. Então, ou seja, é o que a gente costuma dizer, chuta a bola e corre atrás. Eu estava no começo mudando do mini para o padrão e eu criei um compromisso comigo. É a minha responsabilidade dizer para vocês que vocês têm que fazer isso, acho que não têm que fazer isso, mas a arte do negócio talvez seja se colocar em uma condição de não ter volta tendo volta. Essa é uma delas. E essa coisa que foi especial para mim, porque lá a gente ficou numa salinha fechada e tinha que fazer acontecer. E lá eu descobri muita coisa, de mim mesmo, não só de mercado. Mercado é só você olhar para a tela que você aprende. É só você olhar para a tela com a mente aberta que você aprende. Olhar para a tela e com a mente aberta. Se você olhar para a tela com as suas crenças, querendo ver o que você quer do mercado, você não aprende nada. Mas se você olhar para a tela com as suas crenças, com a mente aberta, você se coloca em uma posição favorável de aprender. E nessa salinha, o pessoal, engraçado, eles abriam a porta toda hora. A gente parecia dois bichos na jaula. Os caras lá, o dono da corretora aparecia lá. O pessoal está aqui, os autônomos. Os caras olhando, a gente clicando. Às vezes estava enrolado, desesperado. Nem olhava para cima do negócio. E eles ficavam conversando na porta. A gente falava, nossa, a gente parece dois leões aqui na jaula. A gente estava no quarto, a sala era inteira. Na verdade, os primeiros dois meses, a gente ficou em uma sala legal, que tinha janela. Depois jogaram a gente para um quarto, parecia o quarto branco do Big Brother, porque era inteiro branco. A gente olhando para a parede. E atrás o cara do compliance, no drywall e o compliance atrás. Nossa, estamos aqui. E foi uma corretora especial, porque a gente também, foi a primeira vez que a gente teve contato com um broker, que atendia institucional. E, pô, você faz contato com os caras, fica amigo dos caras, mas uma coisa, um cliente que a gente vai trazer aqui amanhã, uma coisa ele nunca falou, o desgraçado nunca falou que raio de banco operava lá. A gente tentava e pagava cerveja para o desgraçado, deixava o cara bêbado, e o cara não falava. Não falava, mas não falava. A gente desconfiava, perguntava. A gente desconfiava, perguntava, e ele não falava. E aí, tinha uns happy hours na mesa e tal, não sei o quê, e era legal. Era um ambiente muito legal, muito agradável. Era uma mesa grande, uma mesa de agrícola, uma mesa de financeiro, uma mesa de ação, que era um pouco menor. E tinha uns happy hours na mesa. E o André não gosta de beber, e eu, pô, bebo pela minha parte e a dele. E tinha uns happy hours na mesa e tal, e os caras de agrícola começaram, pô, vocês são autônomos, estão operando, pô, bacana. Vem operar agrícola. Aí, ele já, como é que é? Como é que é? Como é que é? Eu falei, André, foge disso, que isso é uma bomba, meu. Eu já operei café na época da corretora. Eu falei, meu Deus. Não perdi muito, mas também não perdi muito, porque eu já percebi de cara que era uma bomba. Eu falei, meu, para mim aquilo não tem dinâmica, não dá para saber, meu. Eu falei, você gosta de operar paradinha no dólar, aquele mercado que, meu, vem, vem, para, você faz contra? Eu falei, vai operar café assim para você ver. Você vai, a primeira boleta tua, você vai buscar dois dólares contra o negócio. Ele falou, não, mas tem que entender, tem que entender. E os caras da mesa, não sei se nessa ocasião, alguns dias depois, falaram, porra, mas tem um cara que faz igual a vocês, tem um cara que é autônomo e que opera por aqui. Quem é? Não vou falar. Aqueles mesmo jeitos. De repente, ele abriu, que era um cara do sul, e falou que ele tinha um livro, falou que ele tinha um site, a gente entrou, olhou e falou, porra, bacana, vamos ver a história desse cara. E, porra, vamos ver, era um cara que aprendeu com os scalpers, sentou do lado de alguns scalpers e tal, tinha uma escola muito mais profunda do que a nossa, em termos de ficar do lado dos caras e tal, e falamos, a gente precisa conhecer esse cara. E a gente, em uma das ocasiões, foi para o sul conversar com o pessoal da Analógica lá, e falou, vamos aproveitar, vamos conhecer esse cara lá, vamos trocar ideia e tal, e depois o conhecemos, e viramos grandes amigos, sempre que a gente vai lá, a gente está sempre se falando, apesar de que esse ano foi bem complicado e corrido, bem difícil, mas a gente está sempre se falando, e é um cara que também, assim como o Vanderlei passou a barreira do financeiro, esse cara passou a barreira do que é possível fazer no mercado de agrícola, que era um mercado que eu, particularmente, não tinha esperança, não acreditava, não achava que era um mercado simples para a pessoa física, simples o mercado não é, mas tem um cara que a gente vai chamar aí, para falar de fluxo de horas agrícola, Leandro Praz, por favor, aí. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Depois que eu vi os financeiros do Vanderlei, quase que eu fui embora para casa aqui. Bom, pessoal, estou muito feliz de estar aqui hoje, conheci os Andrés lá em Porto Alegre, nós tivemos uma oportunidade, eles foram dar uma palestra, eu pensei, bom, já opero agrícola aqui, operava tudo que era contrato agrícola, de milho, boi, café, todos os vencimentos, eu operava, eu disse, vou dar uma olhadinha nesse dólar. Aí fui dar uma brincadinha no dólar, eu vi que não era bem assim, não era igual agrícola, e aí eu, bom, vou assistir uma palestra lá deles, um amigão meu falou, bom, vai vir os caras aqui falar de dólar, dei umas olhadas nos vídeos deles, achei interessante, fui na palestra lá assistir, estava o André e eles estavam recém começando o projeto deles, tanto que era diferente, a metodologia deles de vender curso e tudo, ela era diferente. E assisti a palestra, e o Rana e o Antunes começaram a falar, eu comecei a ouvir eles, eu disse assim, meu Deus, esses caras conseguiram colocar num curso, tudo que eu levei anos, sentado do lado dos scalpers, lá aqui em São Paulo, sou de Porto Alegre, eles conseguiram colocar num curso, porque até então vocês, a grande maioria como eu, nos cursos o que que era? Gráfico, 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 média móvel, estocástico, MACD, quando eu sentei do lado dos scalpers lá, os caras que ganhavam dinheiro, o bispo, que foi meu, foi quem me ensinou, falei para ele, tu viu ali que bateu o mercado numa LTA? LTA? O que que é LTA? Ele nem sabia o que era LTA, média móvel, nada, só fluxo de ordem e book, e tinha lá na bolsa, os scalpers, a palavra scalper, surgiu dos operadores especiais, o que que eram os operadores especiais? Eram pessoas, hoje se nós quisermos operar, nós precisamos de uma corretora para atuar, eles eram a corretora, eles tinham título de corretora, então esses operadores especiais, eles eram os 997, não tinha XP, 1, TOV, não tinha essa turma, eles operavam no nome deles, esses operadores especiais, e o meu mentor, o bispo, que eu tive a oportunidade de conhecer, no ranking da bolsa, era o maior de todos, então eu sempre olhava nos ativos lá, dólar, milho, café, os financeiros, tu olhava que eles giravam, sempre a mesma quantidade de compra e de venda, um médio, eles ganhavam sempre no médio, e eu pensava que era um cara só, eu pensei, meu Deus, esse cara é um fenômeno, o cara gira muito, tudo que é contrato, e ganha dinheiro em todos, eu fiquei maravilhado, pensei, vou ter que dar um jeito de um dia conhecer um cara desses, aí um dia, eu estava fechando um negócio, por MSN, a gente de corretora, na época eu estava em corretora, a gente negocia muito por MSN, aí fechei, aí eu ofereci o lote, o cara disse, não, esse lote aí eu não tenho interesse, mas tem um cara que talvez feche, e aí fechei com o cara, quando eu fechei a boleta, que corretora era? 9,97, eu, meu Deus, estou falando com ele, com o fenômeno, eu imaginei assim, eu imaginei, o que eu imaginei, um gurizinho aprendendo a jogar bola, vai conversar com o Cristiano Ronaldo, com o Neymar, pensei, meu Deus, é ele, pedi para ele, ah, tu quer um 9,97, operador especial? Sim, sou eu, sim, sou eu, tu não me manda um jaleco, tu não me consegue um jaleco, aquele jalequinho do pregão Viva a Voz? Sim, sim, tranquilo, qual o teu endereço aí? Me mandou, eu disse, ah, quanto que eu te devo? Não precisa me pagar, aí fica para ti de presente, eu, pô, que show, vou contar só, eu pulei um pouco essa parte, mas vou seguir aqui, o cronograma, porque eu queria comentar com vocês, não sei se pareço, mas me considero um pouco novo, tenho 29 anos, muitos de vocês aqui são novos, outros já mais experientes, o Vanderlei é um cara que, por exemplo, opera há anos, quando eu conheci o bispo também, eu queria chegar nos financeiros do bispo, mas o que eu entendi? Cara, se eu quiser chegar nos financeiros dele, em pouco tempo, o que vai acontecer comigo? Eu vou quebrar. É óbvio, a gente precisa respeitar o passo a passo. Se eu quiser ganhar 100 mil, eu tenho que ter um milhão guardado. Entende? Por quê? Porque se eu tomar um tombo de 100 mil, eu tenho que amanhã estar operando de novo e ter condições de recuperar. Eu não posso dar um passo maior que a perna. Sabe, eu vi muita gente querendo fazer financeiros que eu levei anos para atingir. Sabe? E o cara começou a operar há duas semanas, ele pode até ter ganho um dia ou outro, mas aí tem o fator sorte. Às vezes ele pode ter acertado, o mercado tem compra e venda. Às vezes tu pode ser irresponsável e ganhar dinheiro. E às vezes tu pode ser muito competente, disciplinado e perder dinheiro. Eu prefiro ser competente, disciplinado e perder do que ganhar irresponsavelmente. Essa sempre foi a minha filosofia. Então, eu vou comentar aqui com vocês um pouquinho da minha história. Só para vocês entenderem. Aí sou eu, Leandro Paz. Comecei como agente autônomo. Na minha carreira, formei mais de 160 operadores de mercado, operadores que operam para clientes. Fora os clientes em si. Já formei mais de mil clientes. Como? Via XP. Não fazendo propaganda aqui hoje, não participo mais da XP, sou autônomo, mas a XP foi uma das que começou com cursos. E isso que me fascinou nos Andrés. Quando eu conheci os Andrés, eu fui lá na palestra. Beleza, eles estudavam na Concordia, ficavam nessa salinha. E eu também operava lá na Concordia. Eu vou sondar se esses caras são quentes mesmo. Falei com a minha amiga lá, que é operadora. Se os caras operam mesmo? Eles ganham dinheiro? Cara, os caras giram muito e ganham dinheiro. Ela me falou, minha melhor amiga aqui de São Paulo. Eu disse, são os primeiros caras que eu conheço que ganham dinheiro e dão curso. Fiquei fascinado. Particularmente, vocês podem conhecer outras pessoas que ganham dinheiro e dão curso. Mas eu fui um dos fundadores lá na XP, da XP Educação. Fiz muito curso lá. E não ganhava dinheiro. Dava curso, ensinava média móvel, estocástico, e não era vencedor no mercado. assim como vários. Uma coisa é você ganhar dinheiro, tirar dinheiro do mercado, que é o que a gente faz. Uma coisa é ganhar dinheiro com o mercado. É diferente. Vocês podem dar um curso sobre o mercado, ganhar dinheiro com aquele curso, vocês podem desenvolver uma plataforma, ganhar dinheiro com uma plataforma. São metodologias diferentes. Então, os Andréas inovaram nisso. Eles são os caras que ganham dinheiro, operam, sabem o que é a realidade de mercado, porque quem dá palestra, eu conheci, imagina, muitos cursos, muitos palestrantes, eles não atuavam no mercado. Claro que a gente precisa dessas pessoas para ensinarem o mercado. Mas essas pessoas talvez não consigam te ensinar a ganhar no mercado. Que é o que a gente está. Que é o que foi o que me deslumbrou neles. Vocês têm noção que eu levei uns quatro anos para ter a oportunidade de conhecer uns caras como eles. Que ganham dinheiro. Que foi quando eu conheci o bispo. Que aí mudou tudo para mim. E hoje vocês têm ele aqui. Vocês têm o Vanderlei, que talvez vocês nunca tivessem acesso. Por quê? Porque graças ao projeto deles. Por isso que eu admiro e sempre apoiei o projeto dele. Quando o Antunes me falou que eles estavam começando, eles falaram, Leandro, põe no site aí o nosso link. Eu vou fazer uma carta em teu nome e tu põe lá só para nos dar uma credibilidade lá no site. Eu nem li a carta. Eu mandei para o pessoal do site. Coloque a carta aí. E coloquei direto no site. Por quê? Porque confiava no trabalho deles. Porque sabia que eles eram de verdade e que eles tinham boas intenções. E eu sempre me senti responsável pelo seguinte no mercado. Além de nós tirarmos dinheiro do mercado, nós precisamos ajudar a desenvolver o mercado. Nós precisamos ensinar pessoas a conhecer o mercado e colocar novas pessoas no mercado. Vocês que hoje operam e querem operar e querem aumentar, vocês são fundamentais. Porque o mercado sem liquidez, vocês devem estar acompanhando atualmente, né? Está ruim a liquidez. Nossa, tem dias no agrícola que eu dou uma bodeada. E está parado. No dólar a gente não dorme porque tu fica no 220 sempre. Mas a gente vê às vezes na tela que é só o robô do UBS. Não é? É 555 dos dois lados. Se tu pensa, esse mercado está vazio. Sabe por quê? Porque a gente vive em um momento econômico que quem é que consegue desenhar um cenário para seis meses? Ninguém consegue. E quem trabalha com o mercado financeiro precisa ter um horizonte, né? E hoje a gente não tem um horizonte claro. Isso está tirando muitos investidores. Outra coisa que está tirando os investidores do mercado é a nossa renda fixa. Um milhão hoje está com a vida ganha. Aplica um milhão, tira 10 mil por mês. Se tu conseguir te manter com 10 mil reais está bom, está ótimo. Por que eu vou me estressar, botar uma franquia? Vou operar no mercado? Vou não sei o quê. Isso está desestimulando tudo. Porque ninguém quer empreender. Quem tem dinheiro está feliz com a Selic. E se o cara empreende, o cara só compra problema? Só vê o governo complicar mais e mais a economia? Então, essas coisas estão tirando a liquidez do mercado. Estão tirando. Então, ter vocês querendo aprender, querendo se desenvolver é admirável e é importante e essencial. Eu me sinto na obrigação. Eu penso assim, o mercado é bom, o mercado é bondoso se tu tiver disciplina e souber lidar com ele. O que eu posso retribuir para o mercado? Ensinar e trazer mais gente para ele. É meu compromisso. É como o cara que sai da vila, ganha dinheiro com futebol e não abre uma escolinha beneficente. O cara ganhou milhões, ele não vai retribuir nada com aquele dinheiro que ele ganhou. Eu me sinto no compromisso de querer retribuir. Por isso que eu escrevi um livro. Vocês acham que livro dá dinheiro? Talvez dê para o Paulo Coelho. Porque livro, apesar de ter lançado pela Campus, que é a maior editora do segmento, e vendeu quase toda a tiragem, nossa, não dá amanhã do Wanderlei no dólar. Todas as vendas do livro não dá amanhã do Wanderlei no dólar. Mas é assim. Mas eu lancei por quê? Porque eu sinto esse compromisso. Fiz um site com tudo, mais de cento e poucas páginas ensinando o mercado agrícola. O que eu ganhei? Um monte de processo da CVM. Sabe, eu faço, eu banco o site do meu bolso e a CVM vai lá e ela acha que eu uso o site para dar indicações de operações e não sei o quê. Eu tive que tirar um monte de coisa do site, porque a CVM, nós temos ainda um governo que não nos ajuda, temos um órgão regulamentador que mais nos atrapalha do que... Imagina aí, eu sou pessoa física. Esse ano eu recebi, sabe o Lombardi? O Lombardi foi quem ensinou o bispo, que foi quem me ensinou. Então eu sou da mesma escola, eu sou odiado pelos fundos de investimento, eu sou odiado pelos operadores. Por quê? Porque a gente é chato. Se eu sei que tu tem lote, eu vou pagar na tua frente e vou raspar o mercado na tua frente. E vou tirar as vendas, vou vender lá em cima. É isso que a gente faz. Sabe, então a gente compra a briga. E eu compro a briga com os fundos, esse ano eu recebi três cartas de suspeita de manipulação de mercado. Chega a ser ridículo o que os bancos fazem nos mercados, vim eu, pessoa física, ser suspeita de manipulação. Chega a ser ridículo. É ridículo. E vocês veem, vocês operam dólar, vocês veem o que fazem no dólar, não é? Vocês veem. No agrícola a gente vê às vezes os caras, esse ano teve um cara que até, depois eu fui atrás, ele começava comprando com uma corretora e já deixava a venda na tela. Ele raspava o mercado, vendia naquele cara e batia de volta. Como o Wanderlei disse, o cara perdia dinheiro mesmo no mercado. Aí eu fui atrás, depois descobriram, o operador foi suspenso, o cara queria dar prejuízo e jogava para a física, queria dar prejuízo na empresa para decretar falência e não ter que pagar fornecedor. E o cara usou o mercado, investigaram e descobriram. Então, essas coisas tem no mercado. Para nós que somos Scalper era ótimo. Quando eu vi o cara na tela, beleza, vamos comprar junto e botar a venda na frente do outro lá. Ele vinha, raspava e miserava. Era ótimo, não é? Então, são essas leituras que o André, quando falou numa palestra, a gente precisa ter, a gente precisa ler o mercado. O mercado, ele é psicologia pura. Ele é psicologia. Eu, quando um cara entra no mercado, com um lote, pelo jeito que ele apregoa, a quantidade que ele apregoa, se ele agride, se ele não agride, eu consigo saber quem é. Talvez tenha até ele no Skype. Sabe? É essa leitura que a gente precisa ter, que no dólar é mais difícil, não é? No dólar são muitos players. Eu tento fazer essa leitura no dólar, é um pouquinho mais difícil, não é? São bem mais players. Mas como o Hannah me falou, eu falei isso aí para ele, ele disse, não, Leandro, não são muitos players. Os grandes são poucos. Talvez você conte nos dedos os grandes, os que ficam posicionados em muitos lotes. Só que eles se camuflam por várias corretoras, fazem várias... É bem mais difícil. Então, vamos lá, pessoal. Esse é o livro que eu lancei. Esse aí amigo e um dos meus ídolos e das pessoas que eu tenho maior gratidão nesse mundo é o Escova. 500 anos de mercado, operador especial de bolsa. Começou a operar, acho que, em 1990. Era do pregão Viva Voz. Depois vou contar para vocês umas histórias do pregão Viva Voz aqui. Lancei com o Buster. Vocês conhecem o Buster? Admiro bastante o Buster. É um dos caras que mais faz conteúdo sobre mercado de ações. Conheci o Buster discutindo com ele, porque o Buster tem uma filosofia que não se vive de day trade. O Buster tem uma filosofia que é o buy hold, analise bem e compre a longo prazo, que na bolsa você ganha longo prazo. E eu discuti com ele. Sim, é possível. Eu conheço pessoas que vivem há 18, 15, 20 anos só de day trade. E aí conheci ele discutindo e falei do projeto. E ele, não, beleza. Apesar das divergências ideológicas, ele apoiou e nós escrevemos o livro junto. Então, só comentando aqui. Eu comecei com 18 anos, brincando no Folha Invest e fazia uns IPO. Não sei se vocês pegaram aquelas fases do IPO que era um oba-oba. O IPO era um oba-oba. Não tinha erro, né? Não tinha erro, né? Você ganhava mais ou menos pela quantidade de amigo que você tinha dentro do CPF. Como é que funcionava o IPO? Você pegava vários CPFs, abria a conta para todo mundo e se inscrevia de interesse no IPO. E você não precisava depositar o dinheiro. O dinheiro tinha que depositar depois. Então, você fazia vários amigos, ganhava no IPO, zerava, ficavam com lucro e nem dinheiro botou. Então, era um oba-oba, era uma maravilha. E eu me achava o operador ganhando no IPO. Pura sorte. Pura sorte. Depois, esse mercado acabou. E aí, o meu sonho sempre foi trabalhar no mercado financeiro. Era o meu sonho. Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma entrevista do Itaú BBA para ser office boy. A entrevistadora me disse, mas faz administração, o que você quer aqui como office boy? Eu disse, eu só quero que me abram a porta. Eu só quero entrar. Se eu entrar, eu sei que eu vou conseguir e vou crescer aí dentro. Não entrei como office boy. Acho que eu não convenci ela. Mas foi ótimo. Aí, um amigo meu me falou, a gente está começando uma corretora pequena e a gente está pensando em montar uma área de agrícola. O nosso forte é ações. Estava pensando em montar uma área de agrícola. Eu, para mim, nem sabia o que era aquilo. Aí, ele disse, bom, para fazer isso, tem que fazer a prova da Ancora, aquelas coisas. Só que nós precisamos urgente. Se você rodar na Ancora, você está fora. A gente precisa urgente de um operador. A gente vai te dar essa chance. Mas, meu Deus, quando eu fui corrigir aquela prova da Ancora, minha mão tremia mais que... Nossa. Aí, consegui. Entrei lá com ele. Quando eu entrei lá com ele, na entrevista, não no meu primeiro dia de trabalho, na entrevista, ele me apontava assim, está vendo aquele cara ali? Está vendo ali? Aquele cara ganha 60 mil por mês. Ele era instalador de net. Está vendo aquele outro ali? 19 anos, ganha 20 mil. Meu Deus do céu. É aqui que eu quero estar. Fiquei deslumbrado. Eu me senti que nem nos filmes do Wall Street. É isso que eu quero para mim. Meu Deus do céu. Eu só queria que me abrisse uma porta. Abre que eu vou. Eu sempre confiei que eu ia me empenhar e ia dar o meu melhor. E aí, começamos a área de BMF lá. A XP não era nem corretora de BMF. A gente atuava na BMF através de outra corretora. Uma corretora parceira. Ela não tinha título de BMF. Então, imagina a loucurada. Eram vários operadores. O Rossano, que era o chefe da área de análise, pegava o microfone e dizia E aí, pessoal, é compra no milho a R$ 36,10. Os telefones todos tocavam. Os MSN tudo tocavam passando ordem para comprar o milho. E eu, no telefone, com a outra corretora que às vezes estava no pregão viva a voz. Aí vocês imaginem. Eu quase fiquei doido. Imaginem, cento e poucos operadores no Brasil inteiro. A rádio era para todas as filiais. Te mandando ordem. Eu quase fiquei doido lá. O amigo meu chegava a cair o cabelo dele. E aí, uma coisa que me fascinou quando eu entrei, esse é o prédio da XP. Eu sempre falava assim, um dia eu quero trabalhar nessa região, que é a Carlos Gomes, que é como se fosse a Faria Lima, aqui, a Paulista. Eu dizia, meu sonho é trabalhar de terno nessa região. Eu era novo, tinha o quê? 16 anos. E aí, comecei a trabalhar no 222. E aí até peguei essa foto. Essa foto é do hall de entrada. O pé direito do hall de entrada é gigante, tudo de pedra. Eu levei uns três meses para me acostumar que eu trabalhava ali. Sabe quando tu não acredita, você está tão deslumbrado? Não, não é possível, sabe? Tu fica tão deslumbrado. E na época eu ia de ônibus. E quem ia de ônibus entrava por esse lado. E quem ia de carro entrava pelo outro lado. E aí eu disse para mim mesmo, se Deus quiser, em seguida eu vou estar entrando lá pelo outro lado. Vou comprar meu carro. Isso aí com 19, 20 anos. E uma coisa, até botei, achei essa reportagem ontem procurando. Eu dava muita sorte. Sorte não, né? Sorte é a mistura, né? Estar preparado com oportunidade. Eu sempre atendi os telefones. Tocava os telefones, eu sempre atendia. E aí no dia que eu entrei atender o telefone, ah, nós estamos buscando matéria aqui para a revista Investidor Institucional. Eu disse, ah, sim, eu estou começando aqui. Ah, tu está começando aí? Então vamos fazer uma reportagem sobre o teu início aí na corretora. Então, mal comecei na corretora, já tinha até uma matéria falando que eu tinha entrado para XP Investimentos e aquilo, sabe, me fascinava, me deslumbrava. E aí, meu primeiro dia na corretora, 2008, aquele circuit break, lembra que deu 10%, depois deu 5%, eu entrei e estava todo mundo num vermelhão, desesperado, gente vomitando no banheiro, tinha gente que não saía do, tinha aquela, é baiazinha, que chama nos banheiros, baiazinha trancada, sabe, o pessoal passando mal. Por quê? Te lembra, naquela época o pessoal fazia contrato a termo, se alavancava em ações, na física, e vendia a opção, e vendia a opção, que era um dinheiro fácil. Era alavancagem dos dois lados, no termo e na opção. Quando deu esse financiamento coberto, era gente que estava ficando devendo na corretora, perdia tudo o que tinha e estava devendo na corretora. Então, esse foi o meu primeiro dia, isso me marcou, e eu parecia uma barata tonta lá no meio, assim, sabe, e ao mesmo tempo eu tinha medo de perguntar qualquer coisa para qualquer um, porque estava todo mundo uma pilha de nervos, imagina, o que houve, o que aconteceu, o cara sai daqui, sai daqui. Vocês sabem, quando vocês estão tomando um ferro, que a gente fica um pouco concentrado ali, não que fique mal educado, agressivo, mas a gente, me deixa aqui, me deixa aqui, vamos tentar reverter, que foi a quebra do lembro. Esse foi o meu primeiro dia como operador. E aí, eu comecei a me desenvolver, nós crescemos, a XP, em pouco tempo, comprou o título de BMF, a nossa área deu certo, a corretora acreditou na gente e comprou o título de BMF, em menos de um ano a gente já era a corretora com mais CPFs e pessoas físicas na BMF, em pouco tempo, isso que tem corretoras, que tem anos, o Batata com a Concorda tem 500 anos. E aí, a área de análise saiu de Porto Alegre, veio para o Rio e, na época, eu tinha perdido o meu pai. Aí, eu não podia deixar, não quis deixar. Eu disse, não vou ser aquelas pessoas que vão viver longe da minha família. Cada um, cada um, mas o meu perfil era diferente, eu preciso estar próximo da minha família. E eu não quis, cheguei na frente do presidente da XP, meu sonho sempre foi trabalhar aqui, eu sou muito feliz aqui, eu tenho intenção, mas eu não vou para o Rio. já saí assim, arrasado. Pensei, o que ele vai fazer? Beleza, boa sorte aí no mercado. E aí, não, ele me deu uma oportunidade, me deixou na filial de Porto Alegre e disse, monta a tua área de agrícola aqui. E aí, montei, peguei só a gurizada, tudo estagiário, montamos a nossa área de agrícola lá. Em pouco tempo, nós já éramos disparado o maior escritório de agrícola da XP. Deixa eu passar aqui um pouquinho. E aí, o que aconteceu? Eu me desentendi lá com o gerente e resolvi sair da XP. Aí vocês imaginem, eu tinha uns 20 anos, naquela época eu já ganhava o quê? 10, 15, 20 mil por mês. Como é que é a cabeça de um garoto com 19 anos que tem ambição? O cara pensa, com 30 anos, o Jorge Paulo Leman vai ser pouco para mim. A gente fica, agora eu vou, agora eu vou. E não estava preparado para cair. Eu caí. Caí de duas frentes. Uma no meu operacional, estava muito posicionado no café, e eu estava tão convicto na minha operação no café, tinha estudado tanto café, que eu entrei junto com os clientes na operação, recebi uma carta da Bolsa dizendo que eu representava um risco para o mercado, que a gente tinha mais de 30% de todos os contratos em aberto. e levamos um ferro. Fui esquisado no café. Os caras descobriram que o café tem entrega física. No vencimento, os caras descobriam que eu não tinha café para entregar. Então, o que os caras fizeram? Rasparam o mercado na minha cara. 10 dólares no café. Mil. 10 dólares no café são mil dólares por lote. Nós devíamos ter o quê? Em cada vencimento, uns 3 mil lotes. Imaginem o tamanho do ferro. Para vocês terem uma ideia, o ápice do meu estresse foi quando um amigo me chamou. Cara, lembra que a gente colocou aquele cliente nessa operação? Ele vai ficar devendo 20 mil aqui na corretora. Eu disse, ah, cara, o que eu posso fazer? Eu já perdi também um absurdo também, estou cobrindo, né? Sabe que ele anda de Harley e ele anda com aqueles tacos na Harley? Esse cara, ele vai entrar aqui e vai quebrar toda a corretora. Tu imagina eu ligar para ele e dizer que ele perdeu tudo e está devendo 20 mil. ele vai entrar aqui e vai quebrar toda a corretora. Eu só pensei, meu Deus, imagina o fiasco. O cara entrando aqui e quebrando toda a corretora cheia de vidro, né? Eu pensei, meu Deus, que fiasco, né? E aí, tive que cobrir ainda a conta de alguns clientes. E nisso, eu peguei empréstimo pessoal em tudo que era banco. Aquele carro que eu falei que ia comprar, eu comprei em 60 vezes. Comprei um apartamento também em 30 anos. Isso é uma lição que é muito importante para nós. eu era muito endividado na física. E quem quer viver de mercado não pode ter um custo de vida alto. Porque o mercado tem meses muito parados. Novembro, para mim, em agrícola, foi parado demais. Eu fiquei nervoso que eu tive que... Eu sempre pago as minhas contas com o dinheiro que eu ganho no dia e sobra no mês e eu guardo. Eu tive que resgatar dinheiro para cobrir. Eu estava adquirindo agora alguns imóveis. Eu tive que resgatar. Isso me deixou irado. Eu disse, meu Deus, estou tirando dinheiro. E quando a gente começa a guardar dinheiro, a gente não gosta de mexer. A gente não gosta de resgatar. A gente quer estar sempre aumentando. Quando tem que resgatar, chega a ficar nervoso. E essa queda pessoal, para mim, foi uma lição. Eu fiquei no SPC, fiquei no Serasa, eu devia no cartão de crédito, devia no cheque especial, devia em tudo. Quem me salvou foi meu advogado, que era um fenômeno dos advogados. Meu advogado tem... A minha idade foi colega na quarta série e já está com a vida ganha. Já tem mais de 6 milhões aplicado comigo em renda fixa. Curizão de família humilde. Essas coisas que eu admiro. Porque o cara era um fenômeno. Ele ganhava todos os processos. Eu devia, sabia que devia. Ele ganhava. Eu fiquei impressionado. Ele ganhava tudo. Ele ganhava tudo. O último, quando senti bem, que eu devia 90 mil, ele foi lá e ganhou. Não sei como, ainda ganhou uma indenização. O cara é um fenômeno dos advogados. Não é à toa que ele está milionário. Então, isso é importante. Outra coisa que é importante. Gestão de risco. Eu entrei no café e arrisquei tudo o que tinha. Meu Deus do céu, nunca façam isso. O mercado é para vocês tomarem dinheiro dele. Não para vocês entregarem. Vocês não podem nunca expor tudo o que vocês têm. Por quê? Porque se vocês errarem, e às vezes você vai errar, o que acontece se a gente arrisca muito? Você pode acertar 5 e errar 1. Se você errar 1, você perde tudo. E aí eu aprendi. Vou ter gestão de risco. Vou sempre arriscar um capital que se eu perder, não vai me machucar. Vai ser um dia ruim. Entende? Não vai. Amanhã eu busco. Eu não gosto de perder dinheiro porque eu considero o seguinte, quando eu perco dinheiro hoje, amanhã eu vou trabalhar só para recuperar. Então, são dois dias que eu perdi na semana. Eu estou ali sentado, o dia inteiro olhando para a tela, e vou trabalhar dois dias em vão. Porque um eu perdi e o outro eu preciso recuperar. Então, é essa a minha mentalidade. Então, a minha semana vai ter três dias. Então, por isso, o Escova, uma vez, sentado assim, o mercado estava meio ruim. O Escova estava sentado assim, estava umas bodeadas. Não é Escova. Não está nem olhando o mercado. Ah, cara, o mercado está ruim. Vou te dizer uma coisa, Leandro. Muitas vezes, não operar é ganhar dinheiro. E é verdade. Às vezes, a gente tem que ficar olhando para o mercado. A gente não está vendo nenhum movimento lógico, nenhuma coisa que nos deu gatilho de entrada e de saída. Então, só olhem. Não precisa arriscar. Às vezes, a gente é ansioso, vou clicar aqui porque eu estou de bobeira. Não é assim, cara. Às vezes, você perde dinheiro e te arrepende. Às vezes, eu prefiro ganhar pouco do que me arriscar. Do que depois você trabalhar dois dias em vão. Então, aqui. Aí, comentando com vocês. Aí, fechei o lote com o Bispo, no MSN, e fui a São Paulo. Quando eu entrei em corretora, era uma gurizada nova que ganhava muito dinheiro. Então, vocês imaginem, era um ambiente de muita arrogância. Ainda é um pouco, sabe? É diferente. Vocês conversam com o Hanna. O Hanna é um cara super simples, sabe? Ele é trader, ele é humilde, tem vários, geralmente um trader, ele é humilde, é uma característica dele. Ele precisa ser humilde porque ele precisa reconhecer os erros dele, né? E o ambiente de corretora naquela época, imagina, deu aquele boom até 2008, que todo mundo só ganhou dinheiro, lembra? A bolsa só subiu. Todo mundo era o cara naquela época. Eu entrei, teve gente que levou seis meses, passava todo dia por mim no corredor para me dizer um bom dia, sabe? Para me dar um oi. E eu prometi para mim mesmo que eu nunca ia ser um besta assim. Eu disse, eu nunca vou ser assim. Sabe? Se eu chegar no nível dessa pessoa, eu jamais vou ser assim. Eu vou tratar bem todos aqueles que entraram hoje que não sabem nada de mercado, eu vou ser educado. Tanto que a minha equipe era todo mundo novo, eu trouxe só gente nova. Ensinei eles do zero. Os caras em um ano já davam curso. Como eu disse, davam curso não ensinando a ganhar dinheiro, ensinando o mercado. Os primeiros foram os Andréas que começaram nisso. E aí, eu fui para São Paulo conhecer o bispo. Então, eu pensei, imagina, o cara era um 997, ganhava dinheiro todo dia em todos os vencimentos. Eu pensei, o cara deve ser uma arrogante, né? Cheguei lá para entrar no escritório dele ali perto da bolsa. Entrei, o segurança me passou detector de metal. Passei numa porta de vidro. Tinha uma secretária. Quem quer falar com o bispo? Aquela sala ali. Fui lá, tinha dois auxiliar na sala dele e ele. Conheci o bispo. Uma calçadinha, o sapato falava. A sola estava descolando do sapato dele. Ô, Leandro, que bom que você veio. Você sabe da fama dos gaúchos aqui em São Paulo? Já assim, já brincando já, né? Eu disse, não, eu sei, eu sempre ouço isso quando eu venho para cá. E conversando. E aquilo me fascinou. Conheci esse cara. E aí estava passando esses perrengues na corretora e disse, quem sabe eu não começo a operar com esses caras. E aí comecei a conversar, comecei a conhecê-los. A foto ficou meio escura, mas na foto está, o bispo, que é um discípulo do Lombardi, que é o pai dos scalpers, que é o pai do Rana, do Antunes, que é o pai de todos nós. O Marcão, que é um grafista, o cara que mais sabe de gráfico, mas não opera para si, ele opera para os outros, ele tem uma equipe que opera com ele e ele faz as análises gráficas e o pessoal opera em tempo real. O Scoville e o William, que são operadores também. E aí conheci essa turma, comecei a ficar deslumbrado. Quando não precisava olhar gráfico, só o Marcão que olhava, a humildade deles, a capacidade deles de rirem, putz, tomei na máxima e dava risada, sabe? Vendi na mínima. Às vezes a gente fica pé da vida, né? Não acredito que eu fiz a mínima do negócio. Sabe? Não dá? Não dá? E os caras riam. Cara, se vocês pegarem no agrícola, eu sou campeão de fazer máxima e mínima. Sai na foto, né? Sai na foto. Sai na foto. É natural, mas precisa saber reconhecer o quanto antes. O que eu vi foi o seguinte, o que eu pensei? Eu vou me colar nesses caras e se ele disser que é compra, eu vou comprar com ele. Só que eu dizia, escova, tu acha que é compra? Eu acho que é compra. Quando eu vi, ô escova, como é que tu tá? Daí eu comprei, tomei ferro. Tô vendido. Eu disse, meu Deus, mas como é que pode? Você não falou que era compra, né? É, você não falou que era compra. Ah, cara, o mercado muda rápido. E é assim, cara. A gente, quando começa, a gente acha que sabe tudo, né? Eu acho que o mercado é de alta. E segura, né? O mercado socando, eu acho que é de alta até tu não aguentar mais achar, tá? Não é bem assim? E aí eu aprendi que não. Eu aprendi que o negócio era seguir o fluxo, que o que eu achava ou deixava de achar, ninguém tá nem aí pro que eu acho. O mercado, ele vai subir, vai cair, eu tenho que estar com ele. Por quê? Porque eu sou um trader passivo. Apesar de alguns vencimentos em agrícola, eu ser um trader ativo, eu ajudo a precificar porque a liquidez é menor, mas o Wanderlei, na tesouraria, ele era ativo, ele fazia o mercado. Ele raspava, calçava e fazia o mercado a favor dele. Mas nós não. Vamos vocês tentar fazer um movimento no dólar? Vamos jogar o dólar passivo e pra baixo pra ver o que que acontece? Nós somos passivos, então a gente precisa sentir o fluxo. E depois que tu passa a sentir o fluxo, tu vê como a vida fica mais fácil. Não é verdade? Às vezes a gente vende e fica rezando pra alguém dar uma batidinha pra gente sair no zero a zero. Sabe? Por que que eu não compro na batidinha e toco o terror nos que não compraram e põe a venda? Ainda às vezes penso assim, ah, vendi cedo demais. Sem sofrer. Por que sofrer? Às vezes a gente sofre, cara, a gente fica lutando contra o fluxo. A gente tá comprado, o mercado tá batendo e a gente rezando pra alguém raspar pra zerar. Por que que na raspada eu não pego e vendo? Sabe? São esses detalhezinhos que eu aprendi com eles. Sabe? Olho o gráfico, eu olho o gráfico, mas eu sou um psicólogo de book. Pela quantidade, pelo jeito que opera e essa é uma mudança que nós teremos, né? O boato tá bem forte, que vai sumir as corretoras do book, né? Vai ser estilo book americano. Isso me preocupa um pouco, porque a gente se pauta muito nessa psicologia, né? E aí passei um tempo aqui em São Paulo, operando. Pessoal, esse vídeo aqui foi sensacional. Eu tava na bolsa, meu sonho era conhecer o pitch, né? Eu já operava no Viva Voz. Eu até tava comentando com o Marcos, o cunhado do Antunes. Eu operei no Viva Voz índice. Tive que parar. Eu acordava de noite. Vocês têm noção o que é ficar te cantando no mercado e tu imaginando. Bola com 10, bola com 200. E tu imaginando. Compra! Vende! E tu imaginando, né? No telefone. Eu falava com o Caixa d'Água e com o Formiga. Eram os operadores. Aí, seguido de noite, eu levantava com taquicardia, gritando, cancela, cancela, cancela. Aí eu disse, não, isso aqui não é normal. Vou dar um tempo, né? Ainda bem que ficou tudo eletrônico. Me facilitou, no meu caso. Facilitou. Então, eu vou contar pra vocês. Isso era o pitch. Estávamos nós lá gravando um vídeo e do nada, a gente conversando de zoeira, né? Entrou um segurança. Pode rodar aí o... Mineirinho. É esse, exatamente aqui o pé, Era aqui, aqui, ó. Colado. Fala. Você vai. Coitador. Aí eu vou me ouvir aqui. Tchau. Desde que eu tava gritando, eu ia dar lá. É com provenda, tá? Ei, bismã. Hã? Hã? Onde você ficava? Vai, que dá pra ver se eu ia gravar. Fala aí, meu chão. Não dá chão, Fica sempre ligado. Vamos, vamos. Coisa boa, te falei, vazio. Tá, já vamos começar. Já monta o tripé. Não mudou nada. Meu, eu vou falar pra vocês, parece brincadeira. Aí já aconteceu aí que pessoas, dois caras aqui saíram do que o pregão, e daí o cara chega, senta ali naquele coreto, aquele degrau do coreto. Fica lá olhando. Aí o cara fica assim, ó, aí um dia um camarada foi lá e perguntou, e aí, meu, tudo bem? Cara, de estado, eu fico imaginando, cara. Eu passei dentro, que eu fiz. É. Hoje. Hoje mudou tudo. você vê que o cara, sabe isso? Suado, né? Totalmente suado, batido. Suado, né? Cara, parece que, assim, não conseguiu se controlar e fora. Muitos desses, né? Não acho o que fazer fora. Se não for, acha aí no eletrônico. Pessoas, mesmo os que estão trabalhando, não estão, a gente sempre, eu sempre, conto por isso. É, vocês conseguiram ouvir bem no áudio. A gente estava conversando ali, brincando, né? O Scoville Bispo comentando, ah, eu ficava aqui, era aqui que eu operava. Aí o segurança nos interrompeu e disse assim, pessoal, vocês sabem que, às vezes, a gente está aqui, ali na BMF, né? E tem um coreto ali na frente, onde o pessoal engraxava sapato ali, ali na frente da bolsa. Às vezes, a gente encontra o pessoal, os prantos chorando, chorando ali. Aí a gente pergunta, cara, o que houve? Tu está bem? Os caras falavam assim, ah, cara, eu fico lembrando tudo que eu vivi aí dentro, tudo que eu ganhei de dinheiro aí dentro. O que aconteceu? Vou explicar para vocês. Havia muitos scalpers, havia, né? Muitos scalpers, que eles viviam assim, o Hanna, o Vanderlei, ele era tesoureiro, tá? Eu sabia que o Vanderlei, quando entrava, ele agredia o mercado. Ele ia entrar com 5 mil lotes. e aí o Vanderlei tinha um operador lá no pitch. Eu sou amigo desse operador. Quando o cara recebia a ordem, ele me dava uma piscadinha. Esse cara vai raspar. Saía raspando na frente dele. Ele puxava o mercado e garantia uns últimos, a gente já acordava um lote, 100, 200 lotes, os últimos 100, 200, eu zerava nele. Eu, como scalper, sei lá, ganhava nesses movimentos aí, 15, 30 mil ali nesse lote. No final do dia, dividia com ele. Então, muitos scalpers fizeram fortuna lá dentro. Assim. Quando o pregão virou eletrônico, vocês imaginam um cara que ganhava, às vezes, 15, 20, 30 mil e ir para o mercado de trabalho de novo, ganhar 2, 3 mil. Imagina a cabeça desse cara. Então, isso, para mim, eu estava começando, foi uma lição. Por quê? Porque se eu estiver no mercado e eu não estiver me atualizando, eu não estiver estudando, eu achar que porque eu ganho dinheiro hoje, eu vou ganhar dinheiro amanhã, vai chegar um dia que eu vou chorar na frente do coreto. Eu não quero isso para mim. Então, por isso, a gente tem que sempre ser humilde. Eu posso ganhar dinheiro hoje, o que eu faço hoje dá dinheiro. Mas o mercado muda. E eu preciso estar-me em constante atualização. Por isso que eu admiro vocês que estão vindo buscar conhecimento. Eu falo para vocês, eu não tenho 10% do conhecimento dos Andrés no dólar. Não tenho 10%. Sabe? Por isso que eu busco conhecimento neles. Sabe? É isso que a gente precisa. Estar sempre buscando. E não pensem, porque vocês estão ganhando dinheiro hoje, que isso vai dar garantia de que vocês vão estar sempre ganhando dinheiro. Então, a gente tem que estar sempre se qualificando. Então, é só comentar. Eu vou comentar um pouquinho de futuro com vocês. O primeiro trader foi o Tales de Mileto. Esse cara era filósofo, astrômeno e matemática. Naquela época, ele já ouvia piada. O que tu faz não dá dinheiro. Todo mundo lá falava para ele, isso aí, filósofo, não é profissão. E ele, eu vou provar para vocês que dá para ganhar dinheiro. Ele preveu que ia ter uma baita safra de azeitonas. Foi lá e, antes da safra, alugou todas as prensas da cidade. Veio uma baita safra, o pessoal precisava das prensas e ele tinha todas. Aí ele sacaneou todo mundo e provou que ele tinha como ganhar dinheiro. Então, esse a gente considera que foi o primeiro trader futuro, que é o que a gente faz em agrícolas. Para vocês terem uma ideia, eu já opero milho setembro de 2016. Eu opero. Quanto vai estar um milho em setembro de 2006? Eu não sei. Mas eu opero. Eu sinto o fluxo, eu precifico, eu vejo a diferença média dele para os atuais vencimentos, eu vejo como é que vai estar a safra lá em setembro. Esses detalhes a gente faz. E o que me fascinou nos agrícolas? Eu comecei em ações. Claro, vocês, a grande maioria, o que eu acreditava? Que eu ia botar dinheiro, ganhar dinheiro e ir multiplicando percentualmente. Até que um dia eu conheci o Escova e o Escova só tirava dinheiro do mercado, ele não botava nada. Aí eu me fascinei. Para vocês terem uma ideia, eu comecei no mercado com dois mil reais. Foi como eu comecei. Aí o Escova foi na corretora e disse assim, o guri é bom, libere em limite para ele. Na época, não era nem a Concórdia, era a SLW, que agora foi comprada pela Guide. E aí, eles me liberaram o limite operacional, só que eu não podia ficar negativo. Se eu ficasse negativo, eu tinha que pagar. Eu tinha limite, porém, sem precisar ter o dinheiro. E ali eu comecei. Eu só precisava aprender a ganhar. Comecei com financeiros de 100, 200 reais. O meu primeiro objetivo era o seguinte, se eu fosse um funcionário, quanto eu ganharia hoje? Ganharia tanto. Vou tentar fazer isso no mês. 100, 200 por dia, 300 por dia. E fui fazendo durante um tempo. Aí chega num nível que você começa a fazer o que você ganharia num mês num dia. Às vezes tem um dia muito bom que você faz meses do que você ganharia num dia. E assim, não é uma crescente. Mas não é uma crescente da noite para o dia. é uma crescente de anos. É isso que vocês precisam ter. Tem um amigo meu que fez os cursos com o André e começou a operar dólar, só que o cara já achou que era o Vanderlei já com um mês de mercado. Se machucou. Se machucou. O cara operava uns financeiros que ele não conseguiu segurar. Errou duas, três operações. Tomou 15, 20, 30 mil no dia. Se machucou. Então, por isso que a gente tem que ter calma. não é ficar rico da noite para o dia. É ficar rico dia a dia. E construindo. Essas pessoas que hoje têm um financeiro muito alto, esses caras têm uma bagagem gigante. Esses caras têm dinheiro guardado. Não é assim da noite para o dia. Isso que eu fui aprendendo. Eu queria ficar rico da noite para o dia. Por isso que eu quebrei. Eu apostava tudo que eu tinha. Nessa aí eu vou acertar a mão e agora que eu vou arrebentar. Arrebentava. Conta. É óbvio. Se você arrisca tudo, pode acertar cinco. Se errar uma, devolve tudo, perde e está fora do game. A gente tem que sempre se proteger para não sair do jogo. Ser vitalício na profissão. Então, o que me fascinou nos agrícolas? Os fundamentos. Os fundamentos. Você vai lá, estuda oferta, demanda, safra aqui, safra nos Estados Unidos. E isso ajuda a precificar o contrato. O que é fascinante? O dólar, hoje, eu opero um pouco de dólar. Até aprendi com o Antunes. Agora eu opero só pela manhã, porque à tarde pode sair uma notícia na Veja, o dólar sobe 10 centavos. Como é que eu vou prever uma notícia na Veja? E no agrícola não tem isso. O agrícola é um mercado mais trabalhado, mais bem precificado. É diferente do dólar. Isso que me fascinou no mercado de agrícola. Aí aqui só eu botei, depois se vocês quiserem olhar na gravação, no milho, um real que eu sei, no boi gordo, são 330 reais por lote. No milho, 450 reais. No café são 100 dólares. E na soja, 450 dólares. A oscilação deles é o mercado alavancado também, margem de garantia, ajuste diário, que nem o dólar. Isso vocês sabem do dólar. E o que me fascina no agrícola é isso, o mercado pega muita tendência. Então, se tu pega a tendência e tu vê que o mercado é de alta, vou dar um exemplo pra vocês. Deu seca, meu amigo? Deu seca. Fica comprado. Fica comprado e durante o dia você faz day trade. Se o mercado cair, tu compra mais. Se der limite de alta, o que que faz no limite de alta? Eu vendia. Abria o after, novo limite de alta, eu estopava, antes de conhecer os scalpers. Quando eu conheci o bispo, deu um limite de alta, ele raspou 200 lotes no limite e deixou pagão, no limite de alta. Por quê? Porque abre o after, as corretoras precisam zerar aqueles clientes que estão insolventes, que estão devendo. Já abre o after, o mercado dá novo limite. E aí tu zera a posição bem tranquila. Sabe? São essas leituras que eu tive a oportunidade de conhecer com os scalpers que eram bem diferentes. E a gente que é de mercado não ouve assim, ah, o mercado, ele busca de volta, o mercado não sei o quê, não é essa filosofia que a gente aprende, muita gente diz, não quem vence. Quem vence no mercado diz o mercado é bondoso, ele é generoso, tu só precisa ter disciplina e saber atuar nele. E é verdade, é assim que o mercado é. O que me fascinou no bispo, o bispo me disse assim, eu conheci ele, ele olhou e disse assim, está vendo esse boleto aqui, Leandro? Esse boleto aqui, quem paga é o mercado. É a minha casa, quem me deu foi o mercado. Meu carro, quem me deu foi o mercado. Minhas férias, tudo, quem me deu foi o mercado. E aquilo me fascinou, porque quando eu ganhava dinheiro no mercado, eu torrava, gastava em besteira. E ali eu comecei a ver, não, esse dinheiro do mercado é um dinheiro. Ganhar dinheiro do mercado é uma profissão. O sonho da minha mãe era que eu fosse funcionário público, imagina a frustração dela. Eu resolvi ser autônomo, operava mercado. Até então, agora a gente sabe o que é trader, mas vai explicar para alguém o que era ser trader. Isso aí não é profissão. Hoje a gente considera, eu considero uma profissão, eu considero a minha vida como se fosse uma pequena empresa. Tenho que gerir meu dinheiro, meu patrimônio, meus financeiros, tudo. Então, isso que é interessante. Aí as altas que fazem, que se tu está alavancado, tu ganha 540%. Olha as tendências que pegam. Por quê? Porque vem fatores atípicos, uma seca, uma super safra. Isso aí vem e o mercado vai precificando por um longo tempo. Então, dá essas oportunidades aí de operar alavancado. aí, os lucros por contrato, a gente o botei por contrato. São absurdos, tu consegue te alavancar muito em pouco tempo. Aí um comentário que eu fiz, que a gente sempre ouve dos bilionários sem ações, que foi o que me iludiu quando eu comecei. Mas não, grandes players começaram no mercado futuro. Começaram. Por quê? Porque o mercado futuro, como eu ia levar dinheiro, quanto tempo eu ia levar para ganhar dinheiro com 2 mil reais no mercado de ações? Quanto tempo? E a BMF te possibilita, com 2 mil reais, tu começar a ir fazendo, e fazendo com 10 mil reais, tu começar a ir fazendo, com 10 mil reais na BMF, pode fazer 10 mil reais naquele mês mesmo, se tu tiver conhecimento, disciplina e um bom operacional. É isso que é o que me fascinou no mercado futuro. Outro detalhe, pessoal, botei aqui listando para vocês. Os contratos futuros, eles têm poucas variáveis de agrícola. O dólar tem muita variável, o que me deixa um pouco no dólar é que eu não tenho controle dessas variáveis. Pode ser uma notícia na Veja, pode ser uma prisão da Polícia Federal, pode ser... São tantas variáveis que é difícil da gente controlar. Então, as variáveis do milho é dólar, o milho em Chicago, o físico e o clima. É mais fácil de eu controlar, é mais fácil de eu precificar e de eu saber. No boi, é o dólar, o físico e o clima. No boi, o que eu já briguei no boi com o frigorífico, que vocês devem conhecer, que também atua no dólar, porque ele dava uma manipuladinha no boi, o que eu já briguei com essa turma do boi? Nossa, mãe, nossa. O café, que o Antunes, o Hanna falou aqui, o café é o segundo ativo mais volátil do mundo, só perde para o petróleo, ou seja, é o ativo que mais oscila no mundo, é o café. O café, ele é sensacional, já tive chance de ganhar mil dólares em dois segundos, cinco mil dólares em um minuto. Ele dá essas possibilidades, mas também ele já perdi dez mil em dois minutos, dez mil dólares. Sabe, o café às vezes faz uns movimentos que a tua alma parece que sobe, assim, sabe, vocês já sentiram isso operando? Já sentiram? Cara, uma vez eu tomei uma no café, deu dois minutos, caiu dez dólares o café, eu estava com uns quinze lotes. Eu fiquei estático olhando, assim, a minha alma subiu, veio aquele gelo, sabe? Sabe aquele gelo que vem, não sei se alguém aqui já foi assaltado, já passou por uma situação dessa, é um assalto que sobe aquele gelo, assim, a gente te apavora, foi o que me deu no café. Aí eu peguei, me assustei, pá, estopei, voltou oito dólares. Cara, que loucura, isso no tempo que eu era um pouco imaturo, depois comecei a operar com os scalpers, consegui, graças a Deus sou vencedor no café. Mas o café é extremamente técnico, você vê o gráfico no café, a leitura de book no café não funciona, porque se subir Nova York, ele vai subir, não interessa o fluxo, não interessa nada, ele é 95% de correlação com Nova York. E se der uma geada aqui em Minas Gerais, pode comprar o café, ele vai dar limite de alta. Geada no café, toca o terror. Geada no café, o café explode absurdamente, porque estraga muito o café. Eu me lembro que o Escova me contou uma história, o cara era amigo de um cara grande da NASA, e ele era gestor de um fundo. fez uma posição gigantesca no café. O cara falou, vai dar geada, vai por mim que vai dar geada. Aí no Brasil, eu estou aqui, tem todos os satélites, vai dar geada. O cara comprou milhares de contratos de café, não deu geada. Ele perdeu um bilhão no café. Um bilhão. Sabe aquela história, uma informação privilegiada e um milhão de reais é tudo que você precisa para quebrar? É mais ou menos isso. Não acreditem nessas informações. Vocês precisam ler o mercado, confiar nas suas análises, não vão atrás disso. Um amigo meu, o que me colocou na XP, o cara mentiu um boato para ele da Agrenco. Agrenco, Agrenco, vai bombar isso aí porque os caras vão fazer não sei o quê, não sei o quê, vai bombar. Ele entrou na Agrenco absurdamente. No outro dia, a Polícia Federal prendeu todos os diretores lá da Agrenco. o cara perdeu um absurdo. Então, a gente precisa ter cuidado nisso. Cuidem, cuidem quem vocês ouçam. É aquele velho ditado, se vocês quiserem ganhar nesse mercado, vocês precisam confiar na análise de vocês. Porque o Antunes pode estar autista e ganhar dinheiro e eu posso estar baixista e ganhar dinheiro. E vocês vão ver, eu vi que eu estava ficando direitinho quando eu achava que o mercado era de alta, ele caía e eu ganhava dinheiro. Aí eu vi, agora eu tenho disciplina. Porque eu sei passar por cima do que eu acho e seguir o fluxo. Sabe? Aí eu vi, eu estou me tornando um profissional nisso. E por isso foi importante os scalpers. Um dia eu estava para frente, uns 2.500, 3.000 reais no dia, estava começando. Devolvi tudo. O Marcão, o Marcão às vezes era meio sem noção, gritou comigo, o que? Tu devolveu todo o lucro? Eu disse, sim, Marcão, saindo zero a zero. Todo! Tu é um amador mesmo. Se tu quiser ser um profissional nisso aqui, profissional não devolve dinheiro para o mercado. Tu está aqui para ganhar dinheiro. Se tu estava bem, reduz a mão, opera menos. Onde já se viu devolver o dinheiro? Ele gritou comigo. Aquilo aí para mim foi uma lição. É verdade, hoje se eu estou bem no dia, fiz o dia, reduz a mão. Para que arriscar? E não é assim quando a gente está começando, ganhei dois mil, agora eu vou arriscar mais. Vou ganhar uns dez. Não é assim? Não era assim o pensamento? Não é assim. Ganhei dois mil, que bom. Vai lá, guarda o dinheirinho, paga uma conta, compra alguma coisa e comemora. Eu sempre digo assim, não sei se vocês já estão iniciando ou já estão operando. Eu tenho um pupilo meu, que é o Carlesso, ele ganhou o Folha Invest, ficou em primeiro lugar. Aí ele veio me conhecer e tal e começou a operar. Ele só perdia dinheiro, ele era um cassineiro. Eu disse para ele, tu é um cassineiro. Tu quando está ganhando dinheiro, tu aumenta a mão e perde mais dinheiro. Sabe? Fui trabalhando nisso. Ele botava dinheiro no mercado. Ele tinha que pagar da profissão dele, botar dinheiro no mercado para operar. Hoje ele é trader. Hoje ele faz mais volume que eu. Hoje, às vezes, ele faz financeiros mais altos que eu. Sabe? Há pouco ele, ano passado, ele parou, ele saiu, né? Agora ele é trader, ele parou de operar. Ele comprou o carro dele em um mês. Ele disse, cara, esse mês foi bom, comprei meu carro. Sabe? E eu dizia para ele, quando tu ganhar dinheiro do mercado, pega esse dinheiro, vai lá, paga uma conta, compra alguma coisa para te sentir aquela satisfação de, ai, que ótimo, que legal. Sabe? É importante isso. Porque às vezes a gente fica guardando, 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 para se aumentar a operação, para se alavancar, e quando vê, dá um dia de louco, não, eu não estou errado, vou arriscar mais, vou fazer médio. E aí devolve, às vezes, num dia insano, o cara devolve um mês, dois meses de trabalho. Sabe? Eu sou muito chato na questão de consistência. Eu, uma época, um amigo meu me falou assim, o que indicou, eu ir na palestra de vocês, me falou assim, ali um cara aqui na internet, que o cara ficou um ano sem perder dinheiro, operando todos os dias. Eu disse, eu vou chegar nesse cara aí, eu vou buscar esse cara. Ah, não deu, meio difícil. Fiz seis meses. Seis meses atuando todos os dias, operando todos os dias, todos os dias para frente. Por quê? Porque nos dias que eu sentia que o mercado estava ruim, eu diminuía o lote e operava menos. Sabe? Aqueles mandamentos do trader, siga a risca, se sentir que o mercado está irracional, o racional é a gente, o mercado está sempre certo. Fica na sua. Fica na sua. Sabe? O Escova me ensinou um site lá, está aí, querendo inventar operação, põe no Xvideos lá e te distrai. Te distrai. Sabe? Ele me ensinou, cara, isso aí é verdade. Às vezes eu estava lá me matando, pô, esse mercado não vê, Escova aqui. E eu ia falar com ele, eu olhava o computador dele lá. Os caras são sacanas. Mas é verdade, funciona. Sabe? Porque aí o cara tira aquela ansiedade de ter que operar, eu preciso operar, eu preciso fazer dinheiro hoje. E às vezes não é o timing. Pessoal, isso aqui, para quem quer começar a operar agrícola, dê uma estudada nessa operação, foi como eu comecei, a operação de spread. Vocês podem usar poupança para fundo de garantia, tudo, é uma operação com risco baixo que dá ótimas oportunidades. O que é o spread? Eu vejo que tem uma distorção do contrato janeiro com o contrato setembro. Eu compro janeiro e vendo setembro, quando essa distorção ajustar, eu ganho dinheiro. E é uma operação que não importa se o mercado vai subir ou vai cair. É uma operação de ajuste. Então, é uma operação bem interessante para quem quer começar nos agrícolas. Eu comecei nisso. Só fazia spreads. Tanto que eu opero todos os vencimentos porque eu fazia muito spread. Porque eu tinha receio da alta e da baixa, às vezes errar a mão, eu fazia muito spread. Aí, onde o Carlesso me disse, ah, Leandro, às vezes tu te afoba, cara. Tu vê que bateram só um vencimento, tu compra e já bate o outro. Por que tu não faz com calma todas as pontas? Aí, hoje, eu opero spread, mas eu opero a lógica de cada vencimento. Do janeiro, do março. Porque cada vencimento tem uma lógica, mesmo que seja no mesmo contrato. Então, eu opero a lógica de cada vencimento. O cara que eu ensinei foi o cara que me ajudou a alavancar meus ganhos. Porque ele me deu um toque e tu te afoba, cara. Faz com calma, faz todas as pontas com calma. E aí, eu comecei a fazer e isso deu uma subida no meu operacional. Esses spreads, pode ser milho aqui com milho em Chicago, pode ser o milho em janeiro com milho em fevereiro, o café. Sabe que o café era um mercado sensacional. Tu te lembra, Rana? O café era um mercado muito líquido, né? O Rana se machucou no café. Mas era um mercado sensacional, um mercado muito líquido. Eu comecei no café. Mas aí, a bolsa veio aqui e tinha muito estrangeiro aqui no café. O Batata odeia, né? O Batata é o dono da Concória, ele é apaixonado por café. Às vezes, a Colômbia vende as plantações de café. Ele era um fascinado por café. Porque o melhor café, dizem que é o da Colômbia, né? E aí, ele ia lá olhar as plantações de perto, em loco. Ele é um esperto. A maior cooperativa do mundo de café, o filho do cara da cooperativa trabalha com o Batata. Ele é esperto. Aí, o café era muito líquido. Aí, a bolsa fez uma medida. Às vezes, a CVM, a bolsa faz umas medidas para ajudar o mercado, que só atrapalha, né? O estrangeiro era o seguinte. O estrangeiro, que tinha dinheiro na bolsa, tem o ajuste diário, certo? Se eu comprei hoje, o mercado subiu, eu recebo um crédito. Mas, se o mercado caiu, eu recebo um débito, no outro dia, né? A bolsa, não é só medida. Estrangeiro vai pagar IOF todo dia. Se o mercado subir, ele paga IOF. Aí, o mercado caiu, não devolve IOF. Aí, o mercado caiu e subiu de novo, ele paga IOF de novo. Aí, os estrangeiros foram tudo embora do mercado brasileiro. Aí, que foi um baque para mim, porque eu operava café, fazia dinheiro no café. Aí, para mim, ele foi uma lição. Eu preciso saber mais mercados. Por isso que eu digo, vocês podem ser bons no dólar, mas o dólar pode mudar. Vocês têm que saber mais mercados. A gente tem que saber bolsa lá fora. A gente tem que saber operar outros vencimentos. Porque hoje, pode ser vencedor, mas pode vir uma mudança e isso complicar. Eu era muito bom no café. Cara, eu fazia financeiros bons no café por dia. fui para o milho operando financeiro de 200 reais, 300 reais. Para quê? Para aprender. Entrei com o meu operacional do café no milho, só tomava ferro. Por quê? Porque o café era assim, rompeu resistência lá fora. Tu raspava, pegava um monte de stop e tu jazerava. Fui fazer no milho. Rapaz, fiz cada máxima, fiz cada mínima no milho. Porque o milho é diferente, o milho é um mercado mais calmo. Quando o pessoal raspa, o pessoal vende, absorve. Aí, dá uma calmaria, o mercado vai caindo devagarinho. Aí, tive que me adaptar. O boi é um mundo à parte. O boi é um mercado que oscila por si só. Só leitura de book. Precisa saber quem é quem ali e operar. Só que o boi é um mercado maravilhoso. Por exemplo, o boi tem um cara grande comprado e tem um cara grande vendido. Está no horário de ajuste, o comprado raspa, o vendido bate. Aí, tu põe 10 lotes aqui, 10 lotes ali. Um te zera na compra, outro te zera na venda. Que maravilha! Às vezes, eu penso, nossa, eu dou sorte de pegar esses movimentos. Sorte nada. Eu sento todo dia ali e fico olhando para aquela tela oito horas por dia. Sabe? Para ver, para identificar essas coisas. Sabe? Por isso que a gente precisa ter essas leituras e estar ali presente. Outra coisa interessante é a corretagem. A corretagem do agrícola é baixa. Vocês também devem ter, a turma toda deve ter corretagem baixa. Vocês têm a luz de ter o Antunes que negocia uma corretagem para vocês. Quando eu comecei para conseguir 50%, era um sofrimento. Quem é tu para querer 50%? Qual o teu volume? Quanto tu gira? Agora vocês têm uns caras aí que conseguem para vocês. Aí a minha estação lá em Porto Alegre. Eu operava em escritório junto com turma, mas eu vi que eu operando sozinho, eu me concentro mais. Fico ali. Aqui, aí minha plataforma tenho aqui, embaixo eu tenho o mercado brasileiro e em cima o mercado lá fora, de Nova York e de Chicago. Aí eu opero o book vertical lá fora. Vocês estão trabalhando com o book vertical no dólar, eu tenho dado uma olhada. Aí a minha plataforma, as minhas tomadas de decisões. Aqui o book em cima, embaixo eu fico vendo quem comprou, quem vendeu. Eu sei todo mundo quem comprou, quem vendeu. Eu olho todo mundo como atua, como opero. Quinta-feira agora foi uma alegria. Tem um cara da Renascença, o Wanderlei falou, só ele opera milho na Renascença. E quando ele entra, ele entra com mil lotes. Que maravilha. O Renascença tomou dois lotes na tela, Deus livre. Ele começou tomando no 85, foi tomar no 60 para cima. Subiu 80 centavos. E os caras vêm, o mercado. De ficar esperto com essa questão do cara saber que o cara entra todo dia num padrão. O cara tem mil, você nunca vai saber que ele tem mil, mas todo dia ele entra perto de mil. O cara entra com os primeiros 50 lotes, ele vai falar... Já era. E o mercado castiga, o mercado não quer nem... Não sou eu que raspo, é o mercado que vem. Todo mundo sai na frente. Cara, é engraçado só ver as vendas sumindo. Puc, 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 puc. As vendas cancelando. Os caras não perdoam, cara. Não perdoam. E aí, minha plataforma. Tem os gráficos. Eu confesso para vocês que eu dou uma olhadinha no gráfico. Peguei uns traumas de fazer mínimo e máximo, então dou uma olhadinha no gráfico sempre, dou alguma olhadinha nos indicadores. Mas principalmente é fluxo. Ali eu vejo quem comprou, a quantidade que comprou e as minhas posições, como eu opero vários vencimentos. Aí aqui, a minha plataforma lá de fora, que eu acompanho várias cotações e opero lá fora. Lá fora é muito técnico. Lá fora, sim, a gente tem que saber um pouco de gráfico porque o book não tem informação nenhuma. Só de quantidade, por preço. Ali o book informa a quantidade por preço, o preço é negociado. Aí o que eu dou uma olhadinha é média móvel, estocástico, como é que diz? Dou uma olhadinha, mas não é fator decisivo para mim. Aí eu acompanho todas as minhas posições e os médios. Aí os financeiros, aí tirei um print de manhã com as corretoras, as posições, quanto estava no dia ali e tal. Eu tenho uma coisa para mim nos agrícolas que é importante. Eu sempre sei o fundamento. Eu, sabendo o fundamento, eu defino se o fundamento é de alta ou de baixa, por oferta e demanda. Eu, sabendo o fundamento, eu busco um fluxo de compra no book, pontos que eu vejo que tem bastante interesse de compra, e pontos gráficos. Então, eu tento aliar os três. a minha leitura de fluxo, a minha leitura de gráfico e a minha leitura de fundamento. Então, é isso que eu faço para buscar ter um operacional vencedor. E eu até comentei com o Hanna, o milho, o agrícola, ele é diferente. O dólar, quando eu opero o dólar, você comprou, você já põe a venda. Não faz diferença nenhuma, os caras te batem e te tomam. No agrícola, às vezes eu compro, cancelo as vendas e ponho mais compra. Entende? Como é um mercado que não tem tanto lote e tanta liquidez, eu ponho compra e calço o mercado. Entende? Para que, aí, quando entra a compra, às vezes o cara quer comprar, eu cubro ele na compra para ele me cobrir e aí eu bato. Sabe? E aí cancela todas as compras. Pum, o cara fica... Sabe? Às vezes é meio sacana, mas é a nossa profissão. Às vezes eu me sinto um pouco... Eu encho de compra, quando vem ainda, às vezes eu dou um cancela global. E eu opero na maior corretora do agrícola, então não tem como saber quem é. Às vezes é fogo, às vezes eu dou um cancela global, o cara fica com a escadinha no teto. Mas é aquela coisa, ali tem muita gente boa, muita gente preparada. Tem que estar mais que eles. Aí outra coisa interessante de operar é o relatório do SDA, quando sai safra, você já deve ter visto em filmes o pessoal operando lá. O operacional de SDA, ele é muito simples. Saiu o SDA, explodiu lá fora, pém, comprei aqui. Aqui vai. É o paywall do dólar. É o paywall do dólar. Saiu, sabe, tu só olha o que saiu, pém, tu já deixa de compra e de venda, se for para baixo tu bate, se for para cima tu toma. E o SDA sai uma vez por mês. Geralmente é dia que a gente agita bastante. E é esse o operacional. Deixa a boleta de compra e a de venda aberta, explodiu lá fora, porque quando sai o SDA o mercado sobe 3%, 5%, assim, pum, num segundo, sabe? Só que às vezes ele faz assim, pum, pum. Sabe, esses os detalhes, a gente tem que dar um time ali para cuidar se é a hora porque às vezes tu te joga e faz assim, pum, pum. E aí, mas, tem que ter cuidado. Aí, pessoal, isso aqui é uma coisa que eu queria conversar com vocês. Eu sou um estudioso, assim, eu gosto de estudar, eu gosto de estar com pessoas que estudam mercado, eu acho fascinante, eu admiro as pessoas que são estudiosas. O meu médico, para vocês terem uma ideia, o meu médico e amigo, o cara é um fenômeno também. Ele é médico, ele é psicólogo, ele é formado em comércio exterior, a clínica dele é premiada no que ele faz, ele importa equipamento médico, ele exporta alimento para a China e já fez milhões na bolsa. Opera desde 1990. Então, esse cara, aqueles caras que tu senta, ele te dá uma aula. O cara tem 39 anos, já está com a vida ganha, os filhos, tudo educado. Sabe, essas coisas que eu admiro, aquele cara que cuida todas as etapas da vida dele. Sabe? E ele começou a me ensinar essa parte. Aí fiz um estudo lá com a Universidade Federal lá do Rio Grande do Sul sobre o perfil psicológico de pessoas que têm alto desempenho no mercado. O que é o perfil psicológico dessas pessoas? A gente analisou pessoas de alto desempenho, porque eu considero muito importante isso. Sabe, eu penso o seguinte, para te ser bem sucedido no mercado, você tem que ter uma boa leitura de mercado, você tem que estar em dia com a sua saúde e espiritualmente também. Aprendi com escova também a cuidar da minha parte espiritual, acender uns incensos no escritório quando o mercado está meio nebuloso. Sabe? Eu tenho um aquário no escritório lá que diz que a água ajuda a dar as boas energias. O escova fazia, chamava até a moça que faz feng shui, a moça fazia feng shui lá no escritório, botava pedrinha, copinho de sal nos cantos, ele era uma figura. Mas está lá ganhando dinheiro há 500 anos, a gente acredita, realmente funciona. E aí o que a gente viu? O cara que é de alto desempenho, ele é um cara descontraído. Ele sabe rir dos erros dele. Sabe? Ele é um cara que pensa positivo. Não é aquele cara que, putz, sempre eu, isso só acontece comigo, e não sei o quê, aquele cara chorão, sabe? Não, sempre pensamento positivo. Errei agora, mas vai vir outra oportunidade, eu vou buscar com juros. Eu sempre falo assim, quando eu tomo um ferro num dia, eu converso com a turma que eu opero, amanhã eu vou pegar com juros esses caras. É os caras, nem sei que é os caras. É assim que a gente fala. Pegar os caras é uma gíria. É uma gíria, né? Eles. Eles quem? Os caras. Vamos pegar esses caras. Como se tivesse alguém contra mim. Não tem ninguém contra mim. O mercado está lá, né? Mas a gente fala, vou pegar esses caras de jeito. Capacidade de resiliência. O que é capacidade de resiliência? Errar, absorver o erro e tirar a lição. Eu sempre prometi uma coisa para mim. Eu posso errar, mas eu vou errar uma vez aquele erro. Eu não vou mais cometer aquele erro. Sabe? Isso é importante. Errem, nós vamos errar. E se cometer um erro, que seja um erro novo. não o mesmo erro. Senão não vai para frente. Tem que ter aquele erro, sabe? Para aprender. E realmente aprender. E não cometê-lo mais. Que erros são aquelas coisas. Me alavanquei. Fiz médio. Todas essas lições que a gente vai tirando quando a gente perde dinheiro e quando ganha. Nem sempre a gente ganha dinheiro por competência. Às vezes a gente ganha por sorte. O Vanderlei comentou aqui. Aquela operação do dólar foi sorte. Não, Vanderlei? Não foi? Foi sorte, cara. Foi sorte. Às vezes uma errada de sorte pode te custar muito, cara. Vocês não têm que contar com a sorte. Vocês têm que contar com a competência de vocês. Claro que às vezes ajuda, né? É bom ter sorte, né? Às vezes pega o teu lote lá e vai tudo a favor, né? Solta o teu lotinho. Bem! E o mercado vai a favor. Então, essas coisas. E estar sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Uma coisa que eu aprendi com os scalpers, com o Hanna, com o Antunes. Cara, vocês têm noção? O Antunes faz financeiro de um CEO num dia. Cara, olha a humildade do cara. Vocês vêm aqui e conversam com ele. Ele é totalmente acessível. Vai conversar com o CEO, cara. O cara nem olha. O que é? Vai marcar horário aí. Vou ver se te atendo. Manda um e-mail para o SAC. Sabe? Os caras são humildes, cara. São humildes. O mercado nos ensina a ser humilde que a partir do momento o Escova dizia para mim os deuses do mercado jamais perdoarão a arrogância. Sabe? Então, a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ser humilde, ser simples, ser paciencioso com quem está começando. Isso é importante. E por mais que vocês ganhem, não se sintam os caras. Guardem essa felicidade de ganhar muito dinheiro para um dia que você apanhar. Sabe? Eu sempre penso isso. Eu não fico eufórico. Claro que a gente vibra, né? Às vezes, tu espera de ter feito, sabe? Mas isso, beleza. Passou. Guarda para os dias ruins. que às vezes vão vir os dias ruins e a gente precisa estar preparado para eles. Então, são esses detalhezinhos. Outra coisa, uns estudos que eu fiz, até comentei com o Marcos. Alimentação. Eu cuido da alimentação. Os horários que o mercado oscila para vocês não comam proteína. O açúcar é o alimento do cérebro. Então, o açúcar, quando vocês comem ali nesses momentos de fechamento, de abertura que agita, ele te dá ajuda no reflexo. A sua proteína, ela te tira, porque o sangue vai para a digestão e aí te tira o reflexo. Então, eles fizeram um teste com dois médicos. Um com uma dieta de proteína e outro com uma dieta de carboidrato. O de carboidrato teve desempenho bem melhor. Sabe? Depois inverteram e a mesma coisa. Também, eu li um estudo essa semana. Eu notei uma coisa. Às vezes, eu saía, fazia balada e ia operar. No outro dia, eu operava bem para caramba. Cara, fazia uns financeiros super altos. Saía da balada, pá, financeiro alto. Eu não gosto de brincar com financeiro. Eu não uso com financeiro. Mas os melhores amigos da gente, às vezes, eu ainda mandava no grupo aí, gurizada. De ressaca, ainda peguei um agito aqui. Os negros ficavam loucos. Aí, eu pensei, bom, o que acontece? Aí, eu li um estudo. Diz que dois copinhos de cerveja melhoram o raciocínio lógico. Aí. Vocês sabiam dessa? Cara, eu pensei aí, beber dois copinhos de amanhã, eu vou virar o quê? Pô, mas essa dieta pagou açúcar para concentrar e cerveja. Pô, maravilha. O que eu vou virar? Nossa, com 50 anos, eu vou estar com a mão que é um pandeiro, assim, sabe? Aqueles que tem que beber, que o pessoal desbebe para regular a lenta, sabe? Vai ser eu com 50 anos, né? E aí, eu vi isso aí. Claro, isso aí não dá para fazer, mas só uma curiosidade. Eu gosto de estudar essas coisas. E o Gabriel Hoff, não é? Goff. Eu assisti o Gabriel e muita coisa ali eu tinha aprendido por mim, cara, eu admiro essas coisas, porque até a gente aprendeu que vocês ensinam? Quantos anos, quantos mil reais me custou, sabe? Vocês ensinam e ninguém ensina. Eu tive que conhecer os scalpers. E aprendi lá também com o Gabriel e muita coisa eu já pratico. Aquela coisa do sono, eu tomo aqueles comprimidos com magnésio para dormir, que te dá o sono rei, que tu acorda tranquilo. Outra coisa interessante, quando eu conheci os scalpers, a gente evita dormir posicionado. Por quê? Porque de noite pode sair uma notícia e dar um gap e isso pode te machucar. Então, geralmente, quando eu fico posicionado no mercado, eu fico com spread. Não fico posicionado, comprado. Se fico posicionado, comprado, vendido, é muito pouco lote. Eu giro no dia e encerro, amanhã é um novo dia. E aí o Escova me ensinou uma coisa também. Eu disse, mas Escova, às vezes você não vai com a cabeça inchada para casa? Daí ele disse, ah, cara, fechou o mercado, o mercado é até às seis, esquece, toca a tua vida, amanhã vai ter chance de novo. E aí eles me contaram uma história, para finalizar, me contaram uma história das 20 Santana Quanto. O cara era operador, operava ouro lá na bolsa e tal, o cara era muito forte. Aí o cara estava num dia muito ruim, o cara perdeu na época o equivalente a 20 Santana Quanto. Na época. Foi o financeiro que me falava. Quanto dava, eu não sei. 20 Santana Quanto. Na época, né? E aí todo mundo, pá, coitado do fulano, fulano hoje. Deu uma machucada, né? E aí, diz que ele foi para casa, foi para casa, levou a esposa para jantar, jantou normal, brincou com os filhos, foi dormir, refletiu o que errou, né? Está lá, está operando até hoje. Então é isso, entende? Às vezes a gente toma uma ruim, cara, reflete o que tu errou, tira a lição, não desconta em esposa, em filho, em ninguém, ninguém tem nada. Eu digo para vocês, na minha família, apesar de ser trader, eu sou o mais tranquilo de todos. Sabe? Porque vocês já viram o que essas empresas fazem com as pessoas? Vocês já viram o que as pessoas, as pessoas para ganhar, claro, aqui em São Paulo o salário é um pouco mais alto, mas uns 3 mil reais em Porto Alegre seriam uns 7 mil reais aqui, né? Mas eles tiram a vida das pessoas, eles tiram a vida, eles humilham, sabe? O cara, ele é chefe, ele está chefe, sabe? Ele não é chefe, ele exige mais do que o dono da empresa, humilha as pessoas, as pessoas passam cada coisa. E isso é o que eu faço todo dia, toda noite, eu ajoelho lá no meu escritório e agradeço a Deus a profissão que tenho, o poder sentar ali e operar, sabe? Fazer o que eu gosto todos os dias, sabe? Agradeço a Deus e peço que ele me dê condições de sempre continuar nisso, sabe? Porque quantas pessoas têm o privilégio de fazer o que gostam, viver daquilo, fazer aquilo todos os dias. e aí eu penso o seguinte, eu vou ser o pior chefe comigo mesmo, porque se eu não for, eu vou ter que trabalhar para um outro que vai ser. Então eu sou o cara que mais me exige, eu tento ser disciplinado em tudo, eu sou disciplinado na minha saúde. Falei para o Antunes, né? O Antunes me viu e disse, Antunes, está te descuidando aí na balança. Meu médico, e ele falou, não, é verdade, Leandro, eu estou tomando até uns negócios para ansiedade, o mercado é uma loucura. Aí eu falei para ele, Antunes, o meu médico lá, o cara manja das coisas, ele adora, o médico esse, ele adora os dois, ele assiste vídeo de tudo, ele gosta também do Leandro Ruschel, ele sempre manda para assistir as palestras, mandou as palestras de vocês. E aí ele olhou o Antunes, cara, tu é amigo do Antunes, sou, sou amigo do Antunes. Dá um toque para ele, não vai passar dos 50. Porque ele me explicou, só mais uma curiosidade, ele me explicou uma coisa sensacional, eu notei que quando eu saía de férias, eu ficava jururu, depressivo. Aí eu pensei, o que que é? Eu pensava assim, como graças a Deus na maioria dos dias a gente ganha dinheiro, quando tu sai de férias, tu gasta lá, sei lá, 500 mil reais no dia, tu pensa, puxa vida, menos 500. E nem operei hoje. Não sei se sou eu que sou louco, mas eu penso, menos 500, menos mil, podia estar ganhando dinheiro e estou aqui perdendo. Cara, eu trabalho desde os 18 anos, eu tiro uma semana de férias por ano. A minha esposa me adora, a família me ama, mas eu deixo eles curtirem, isso não interfere na vida deles, porque eu levo o computador e opero também. Ela fica louca, a gente vem para a praia, a gente só vai para a praia às seis da noite, sim, é quando fecha o pregão. Daí o que é o argumento? Às vezes a gente usa aqueles argumentos meio chato, mas é brincadeira, tu não relaxa, então eu vou te dar os boletos para pagar. Não, tá bom, amor, tá bom, eu entendo. O mercado fecha às seis, o mercado fecha às seis. E aí ele me explicou o seguinte, ele disse assim, Leandro, quem é trader é como se fosse o Mick Jagger. O Mick Jagger, ele se droga há anos e ele está vivo. O trader, ele é viciado em adrenalina, nós somos viciados em adrenalina, sem saber nós somos. Então, quando a gente tira férias, nós temos abstinência de adrenalina. Essa abstinência de adrenalina faz a gente ficar down, faz a gente ficar jururu, sabe, às vezes a gente está de... Eu achei que era só o financeiro, o menos 500, menos mil, que saco. Mas aí eu vi que era isso, eu vi não. Essa abstinência da adrenalina que a gente precisa. E ele disse, essa adrenalina ela é prejudicial. Então, quem tem essas descargas de adrenalina diariamente precisa fazer atividade física, não precisa nem que seja dar uma caminhada, uma corridinha, uma academia. Tudo isso é importante para... Eu falo isso porque perdi meu pai com 47 anos com um infarto. Bem, fez check-up, estava tudo bem. Aí eu penso, meu pai com 47 anos, meu avô com 50 e poucos. Eu, operador de bolsa... Se passar dos 30 e poucos, está beleza. Se passar dos 40, eu já considero tudo lucro. Estou bem. Não se brinca. Certo, pessoal? Então, essa frasezinha... Ah, essa aqui eu trouxe para mexer com vocês. Tape reading, ensinamos tape reading. Aí, rapaz, eu tenho uma maquininha de tape reading. Essa era antiga na bolsa, era isso daí que surgiu a leitura de fita. Saiu uma fitinha ali com os preços. Eu fui comprando, eu gosto tanto de mercado que eu comprei o telefone do Viva Voz, comprei o pitezinho, o colete, o bispo me deu, fui comprando um monte de relíquia, maquininha, tudo isso aí a gente foi comprando. É legal, né? Eu gosto dessas coisas e é difícil de conseguir porque quem tem não quer vender, né? Infelizmente, eu tive que comprar de operador que estava mal financeiramente, teve que vender. Às vezes, é o que o cara tem, sabe? E vendeu. Mas eu comprei por terceiros, eu não conhecia ele pessoalmente. Se eu conhecesse pessoalmente, eu não sei. Não sei se não ia me dar dó, né? Mas aí comprei, consegui. O pessoal, o scalper consegue tudo, né? É impressionante. E aí, pessoal, aqui é a frase que eu sempre digo. Se você acredita que pode ou que não pode, de qualquer forma, tem razão, tudo está certo. Então, a gente precisa acreditar e ir lá. O Wanderlei falou uma coisa para mim que foi muito importante. É bom quando a gente tem alguém que toca na gente e diz assim, vai lá, cara. Tu consegue, tu pode? Sabe? Tu pode mais. Tu pode romper barreiras. E é bom tu estar perto dessas pessoas. É bom tu olhar para o Antunes e dizer, poxa, esse cara ganha uma grana por dia. O que ele tem mais que eu? Cara, ele está ali, sabe? Ele é humano. Ele está ali, sabe? Talvez só um pouco mais pesado, né? Não, mas não é verdade. Não foi isso que vocês sentiram, Antunes, quando vocês foram lá? O Antunes, eu conheço a história deles. Eles foram lá na mesa da Interfloat e olhavam os caras, meu Deus, olha o que o cara ganha por dia. O que esse cara tem? Eu posso ser que nem ele? Isso foi importante para mim. Eu tive contato com eles, com o Bispo, com o Escova, com os Scalper, e eles me incentivaram, cara. Eu dizia, eu quero ser que nem o Escova. Eu quero ser que nem o Bispo. Aí a gente vai crescendo as referências. Eu já quero ser que nem o Wanderlei, já agora, né? A gente vai crescendo, né? Assim a gente vai crescendo. Mas é bom ter essas referências e é importante, é importante ter acesso a essas referências. Certo, pessoal? Era isso. Espero ter conseguido passar um pouquinho aí para vocês. Maravilha, obrigado, cara. Obrigado mesmo, que bom. Ainda bem que nós somos amigos, né? E é verdade, essa história dele, o Leandro era um cara que eu falei, pô, ele consegue fazer exatamente o que a gente faz no Agrícola, escorado, claro, em algumas travas, acho que é quando começou a lógica do operacional dele, mas não deixei de ser exatamente o que vocês viram no curso, né? Especialmente a questão de dar front running nos caras. Você está ali e ele enxerga barato e caro por trava, né? Por spread, pelo menos é a lógica que ele tinha falado um pouco para a gente. E o cara está olhando, olhando, olhando para a tela e entra um cara atípico e ele fala, hum, qual a cabeça? Tem mais lote aí. Geralmente, claro, esse é um dos perfis, né? Não é só isso que se faz. E o mercado de Agrícola, né? Ele não é, não dá para falar que é igual, né? Cada ativo tem uma particularidade, pela própria lógica de cada ativo, né? Cada ativo tem um porquê, vocês já viram isso diversas vezes. E, em termos operacionais, no curso a gente não fala de Agrícola, até porque não tem know-how. E... É similar, daria para comparar com o mercado de ações e que amanhã, na primeira aula, vocês vão ter, né? A primeira aula, que começa às 10, a gente vai falar de algoritmo low frequency em ação, né? Como o institucional esconde o lote, como ele fraciona os lotes nos cinco, seis diferentes tipos de algoritmos pré-customizados que tem, né? POV, VWAP, VWAP, Implementei Shortforms, um negócio que não está no curso e um negócio que é muito de como o cara, como o cara fraciona um lote gigante em várias ordens pequenas e, aparentemente, o cara está imperceptível, só que não está. Não está pela repetição. Ele não está pela repetição dele, tá? E essa é a sacada de pegar. E o agrícola, o que eu enxergo do agrícola é que é um mercado de repetição, assim como é um mercado de ações, que é diferente do dólar, que é um mercado que raramente é um mercado que entra um cara comprando o dia inteiro ou vendendo o dia inteiro, né? Você até vê, né? O Doit faz isso agora com aquele robozinho de cinco lotes, mas aí, os cinco lotes, ele não tem impacto de mercado, né? Os cinco lotes não fazem não corrói a liquidez de todos em vez de preço e faz o mercado andar, né? Então, você tem esse tipo de player agindo repetitivamente no dólar, mas, geralmente, não é essa a dinâmica usual deles. Geralmente, são operações mais curtas. O cara faz uma operação ali, desloca X pontos e o cara sai fora. Faz outra e faz outra, né? É uma coisa mais pontual e menos contextual ao longo do dia, né? Como a minha impressão do agrícola e como certamente é o mercado de ações. Mas vamos lá. Vamos dar sequência aqui. E eu não decidi E eu não decidi E eu não decidi E eu não decidi